A porta que caiu. Não teve reforma, não teve manutenção nesses últimos anos. Banheiros sem pia e sem porta. Quadras de esporte com rachaduras no piso e até mesmo sem piso. Ausência de refeitórios, entre outros problemas. Essa é a realidade de muitas escolas gaúchas que convivem com a falta de repasse para manutenção do governo do estado. Atualmente, o movimento que ocupa essas instituições denuncia isso. O Canal Paralelo veio a alguns colégios de Porto Alegre mostrar de perto todo esse descaso. Principalmente duas coisas. Primeira, o nosso ginásio está com um furo no telhado. Ou seja, quando chove, é um ginásio fechado que, teoricamente, ia nos proteger da chuva. Só que quando chove, alaga esse ginásio. Fica cheio de água e fica impossível que a gente tenha educação física em dias de chuva. E as sete salas, sete salas que foram interditadas por conta de a estrutura estar ruim, não ter mais a possibilidade de termos aula naquela sala. Vou mostrar para vocês aqui o espaço que são as sete salas que foram abandonadas. Desde 2014, elas foram interditadas por conta de um acidente que a gente teve na sala número 15, se eu não me engano. É a última de lá. O pessoal, durante as férias, estava limpando as salas e ligaram os ventiladores para, enfim, para secar. Um dos ventiladores explodiu e pegou fogo na sala. Além da estrutura, dos pilares desse pavilhão estarem ruindo. É tudo de madeira. Então, desgasta, acaba. Esse é o espaço que foram unidas duas salas e nós, alunos, tínhamos aulas com o professor Aluísio de Artes. A gente tinha um espaço para usar, para ter aulas de teatro e pintura. Ou seja, é um espaço que não é utilizado mais por conta do abandono das salas. E é um espaço que poderia ser muito bem utilizado. A gente tinha aula de educação física também aqui. Tinha aula de ginástica aqui. Mas, enfim, tantas aulas, tantas atividades que a gente poderia estar fazendo aqui, que a gente poderia estar tendo aqui e, infelizmente, a gente não pode ter por conta da precariedade do espaço. Um dos problemas que a gente pode ter com o espaço das sete salas e mais algumas outras, uns banheiros abandonados aqui na escola, é a infestação de bicho. Muitas senhoras de idade, senhoras de idade, eles vêm aqui trazer, nos ajudar na nossa ocupação. Porque, ah, sou ex-aluno, vou lá ver como é que está a escola hoje em dia. Eles vêm aqui para doar e falam, ah, eu comento, ah, eu estudei lá no pavilhão lá de trás, eu lembro dele, tenho muitas boas memórias daquele espaço. E aí eu tenho que, infelizmente, dar essa má notícia, né? Não teve renovações, né? Não teve reforma, não teve manutenção nesses últimos anos. E esse espaço, infelizmente, ruiu. A estrutura ruiu. Aqui é o nosso ginásio. Mais ou menos no meio do telhado que começa a chover e aí fica impulsivo. Talvez se fosse num canto, até uma chuvinha, uma garoa, não atrapalhasse tanto a educação física, mas não. Se chover, a gente para a educação física. Bom, a gente está aqui, teoricamente, é o vestiário masculino do ginásio do Padre Hels. Então... Quanto tempo que alguém não usa isso aqui? Quanto tempo, olha só, eu estava comentando que parece um campo de concentração abandonado, né? Porque está de noite, isso daqui parece um espaço de uma cena de filme de terror. Estou há três anos no Padre Hels, fui descobrir esse ano que tinha um banheiro aqui. E tanto porque ele está abandonado. Falta professor de geografia do ensino médio, sim, para os primeiros anos. Falta professora de quinto ano para o ensino fundamental. Falta verba do colégio ainda, falta três meses que está atrasada. Se nesse caso está desde novembro do ano passado que caiu sozinho o vidro e ninguém... Ninguém fez nada. Sim, o dinheiro... Estamos mais de 20 anos esperando o nosso ginásio. Quando chove não tem educação física, porque isso aqui fica uma guaceira aqui só. Fica um barro, a quadra é aquela ali. Marcos, agora tu acendeu as lâmpadas aqui para a gente, mas isso não é possível em outras partes da escola, né? Sim, são 68 lâmpadas no total, são aqui na escola, que estão queimadas desde o início do ano passado. E o colégio não tem verba o suficiente. Aqui ano passado teve problemas de tremer muito a entrada da escola. A gente tem essas rachaduras aqui, a entrada ficou interditada mais ou menos uns cinco, seis meses. E a gente ia pela Érico Veríssimo e a entrada pela garagem. Essas rachaduras todas, elas têm em todos os andares. Quando a gente consegue ver o outro lado pela rachadura, que tem problemas, né? E lá no terceiro andar a gente consegue ver nitidamente a rua das rachaduras. Mas aqui, então, quando chove, então tem problema de goteira? Não, sim, toda a escola. Toda a escola. Aqui já ocorreu um incêndio, por causa da fiação das lâmpadas. E durante a nossa ocupação também já teve um curto-circuito aqui no ginásio. Então vocês não utilizam o banheiro aqui do ginásio em função das más condições deles? Exatamente. A gente não usa há muito tempo. Se a escola está há 30 anos, sem ter reforma, o banheiro do ginásio, muito mais. Porque nunca usamos. Aqui na escola a gente não tem refeitório. É uma escola de por volta de 1.500 alunos e não tem um refeitório decente para a galera que está se inserindo no mercado de trabalho comer e passar o dia, né? Então a gente improvisou aquela ocupação, um refeitório que a galera faz as refeições. Na verdade, é uma sala de aula. É uma sala de aula. Sim. E em dias normais de aula, onde é que acontecem as refeições? Assim, a gente não tem refeição, digo, comida, né? A gente faz uma fila indiana no pátio e recebe numa salinha comidas industrializadas. Um bolachinho, um suco, fruta, essas coisas. E aí comem pelo pátio mesmo? Sim, comem pelo pátio mesmo. Tá certo. E aí comem pelo pátio mesmo. Obrigado.